Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Neste vídeo de hoje, iremos detalhar o andamento das obras da futura estação Perdizes da linha 6 Laranja. Hoje eu estou na zona oeste da capital, com a avenida que vocês estão vendo aqui embaixo, a avenida Sumaré já conhecida, ali à frente fica o Allianz Park. Hoje dia 20 de novembro, agora são exatamente 13 horas e 4 minutos. Voltando pessoal, um dia após aquele vídeo que eu gravei aqui, na sexta-feira, o dia chuvoso, como vocês estão vendo, os operários a todo vapor, fazendo a amarração das ferragens, toda a preparação da construção da vala vem seguindo um ritmo muito bom. Esses terrenos que vocês estão vendo no outro lado, faz parte do empreendimento mobiliário que vai ser lançado em breve. E aqui a gente percebe toda a movimentação no canteiro da futura estação Perdizes, que vai contar com esse método tradicional, o método VCA, né? E também uma profundidade de 28 metros. Isso que nos chama a atenção nesse método VCA, que as estações costumam ter aí uma média de altura entre 28 metros, 30, né? Como a gente já detalhou em outros momentos aqui no canal. Então, a gente percebe essa grande movimentação na área aqui da estação Perdizes, como vocês estão vendo, ó, todas as áreas do condomínio. A gente percebe uma grande concentração de prédios residenciais. Há muitos comércios nessa região. Essa região, a gente já comentou em outros vídeos, né? É uma região super valorizada aqui na Zona Oeste. É um local que tem ampla concentração de pessoas, aquela movimentação. A gente já percebeu alguns movimentos aqui imobiliários na região. É o metrô, pessoal, chegando, trazendo mais prosperidade para uma área que já é muito evoluída, né? Aqui vocês lembram, né, onde está esse prédio subindo aqui? Tinha alguns imóveis, a gente já nem reconhece mais esse ponto. Olha a altura dessas lajes, pessoal. Então, é isso. Essa região já vem se transformando aí nos últimos anos com a construção do Allianz Park, né? Essa topografia aqui, a área do Skyline mudou bastante. A gente percebe outras construções sendo erguidas. Eu afastei um pouco o drone da área do canteiro de obras, também mostrando um pouco das mediações. Ali a gente já vê, né, uma área já destinada ao decorado aqui do prédio que está sendo erguido. A nossa frontal lá já tem mais duas edificações sendo levantadas. Eu vou girar um pouco nosso lado esquerdo. Vocês estão vendo ali, ó, aquele terreno onde estava limpo. A gente já percebe uma boa movimentação. E agora esses dois aqui, né? Possivelmente, parece que é um terreno só. Tem essa construção no meio. E aí a nossa frente, pessoal. Dando destaque à futura estação Perdizes, como estamos vendo no vídeo. Ali, aquele alojamento que está próximo, né, dos guindastes ali, foi erguido há pouco tempo. E a estrutura, a preparação aí da vala vem seguindo um ritmo muito bom. A estação Perdizes, ela é a quarta estação partindo ali do VSE Tietê, como eu já apontei para vocês. Partindo do VSE, estação Santa Marina, Água Branca, aí vem Sesc Pompeia, que foi a nossa gravação anterior. E agora a estação Perdizes. A estação Perdizes, ela fica entre a PUC Cardoso de Almeida, que é mais subindo ali. E entre a estação Sesc Pompeia, como vocês estão vendo aqui. Então, a cada dia que passa, a gente percebe as evoluções no canteiro de obras. Não só da estação Perdizes, mas a estação ali Sesc Pompeia, vem se intensificando, né. Até porque tem uma, boatos que o Tatuzão, ele pode se iniciar as escavações ainda esse mês, né. Mas é como eu comentei em outros vídeos, são só boatos. Não há nada de concreto ainda confirmado sobre a questão do Tatuzão começar as escavações ainda esse mês. Eu acredito que possa ser, mas a previsão mais correta aí, mais exata para você ter uma ideia, seria o início de janeiro, né, final de dezembro. Aqui a gente percebe aí, pessoal, o trânsito na Avenida Sumaré. A gente comentou sobre algumas questões aí envolvendo polêmicas sobre essa obra, mas a gente não vai dar muita ênfase, pessoal, a esse tipo de situações aí, né. Que isso pode só gerar confusões e até atrapalhar o andamento das obras. Então, a gente segue atualizando vocês e mostrando o andamento das obras aqui, a gente abrindo um pouco a imagem, esse sentido, passando aqui bem do lado dessa edificação, onde tem a grua ali, fica a estação Sesco Pompeia. Como vocês estão vendo, o dia bem nublado, voltando aqui após, né, pessoal. O que atrapalha, realmente, é só a nossa locomoção estar voltando aí, mas eu faço com gosto, está trazendo esses detalhes aí da nossa cidade crescendo a cada dia. E é uma coisa que a gente sempre gostou, né. Estou compartilhando aquilo que eu gosto de fazer com vocês, que é acompanhar o desenvolvimento aí da nossa cidade. O metrô, o trem, trazendo prosperidade para a nossa cidade, né. Então, a gente entende que quanto mais investimento em mobilidade urbana na cidade, mais ela vai se desenvolver, né. Esse é o transporte do futuro. Olha só, o pessoal da Siona fazendo, né, descarregando o caminhão ali com alguns armários. Essa é a área onde eu tinha apontado para vocês, que é uma área que vai ser, possivelmente, aí, mais para frente, uma preparação de uma entrada para o metrô. A gente consegue ter uma ampla visão aqui da área de preparação do VCA. Nesse lado, canteiro maior, do lado dos condomínios, como vocês estão vendo. E a máquina fazendo aí os trabalhos. E é isso, pessoal. O vídeo é curto, mas valeu a pena. Espero que tenham gostado e eu vou ficando por aqui. Deixo um abraço a todos e aguardo vocês para o próximo. Falou, pessoal. Tchau. 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 Tchau.